Bom dia, bom dia povo, você é doido essa? Iniciando mais um dia aqui, agora que é caçada piqui. Quem gosta de um piquizinho, você é doido, é um piquizinho bom demais, né? O toca da maior bola no piqui, que ele vai até pular a cerca dos outros ali pra pegar piqui. Olha aí, ó, sua casa aqui, moço. Isso aqui é uma cultura muito boa, sua. Eu morei na casa dessa aqui há muito tempo. Olha aqui, ó. Você que já morou aí, deixa nos comentários aí. Aqui, casinha de barro, casinha, ó, feita de barrinho, com uma palhinha em cima. É doido, é bom demais, sua. Bom demais. A minha infância, ela foi boa demais, graças a Deus. Não passei fome, passei necessidades. Aí foi boa, olha aqui, ó. Isso aqui tá no interior do Maranhão, sua. Aqui no interior do Maranhão, aqui tem umas casinhas boas. O pessoal precisa, o pessoal necessita. Pessoal, ah, pobre, passa fome. Passa fome? Moço, aqui é a natureza aqui, ela alimenta a gente muito bem. Melhor do que muitas cidades aí. Eu acho que muitas pessoas passam mais necessidade em cidade do que no interior. Olha aqui, ó, sua. Você é doido, é bom demais, hein? Vamos agora pra caçada ao pique. Aguarda aí, lá vai. Olha aqui, isso aqui é a lateral. Tem as loucinhas ali, tudo bem limpinha. Olha aqui, ó, que é o forno, sua. Olha aqui, o forno aqui, ó. Que é o forno onde faz uma farinhazinha. Olha, sua. Você é doido, hein, rapaz? Bom demais, hein? Uma rede furada ali. Aqui é uma cuiazinha. Rapaz, tá doido, é? Bom demais, hein, senhor? Uma foice. Vamos atrás de uns piquinhos. Bacana é o banheiro, senhor. Vamos lá atrás do banheiro aqui. Olha, tem uns pintinhos aqui. É um cachorro. Onde tem uma carro dessa aqui? O único lugar é cachorro. Cachorro! É um negócio aqui que eu não sei o que é. O que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Deixa aí nos comentários aí que eu não sei o que é, não. Ah, agora eu sei, senhor. Isso quer pegar peixe, ó. Tem uns anzol aí. Aqui é pra ficar boiando, tá certo. É doido, é, senhor? Vamos agora aqui no banheiro. O homem não tá aqui não, senhor. Mas se ele tivesse aqui, já tinha corrido. As palhas secando ali. Olha a cozinha. Não vou entrar na cozinha dos outros. Porque é falta de educação. Mas é muito top, hein? Uma cozinhazinha dessa aqui, até é doido. Show de bola, ó. Rapaz, até é doido, é? Eu tenho vontade de ter uma cozinha dessa na minha casa. Tudo de taipa. É doido, é? Salvo filé, senhor. Vou aqui pegar uns coco babassu. O coco babassu já, doido. Piqui. Chegou no Maranhão, lembrou logo de coco babassu, né? Olha o toca ali. Salvo filé, tá doido, é? É muito piqui aí, toca? Hã? Já juntaram, foi tudo. Olha o piquizinho aqui, que é doido, é? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Depois que a gente juntar, tá bom? Pera aí. Ixi, o dono do terreno chegou, doido. É doido, é? Olha o cavalo do seu Zé aqui, isso. Ixi. O mundo que eu achei, maluco. Vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui o cavalo do seu Zé aqui. Olha. Ei, mexinho. Aí, ó. E aí, diga oi, pessoal, aí. Tá carregando tudo. É, cor de mandioca. Né, bichinho? É, doido, é, senhor? Vou mostrar pra vocês o que foi que eu achei aqui no chão, doido. A primeira aqui, ó. O cavalo do seu Zé que tá carregando um bagulho aí. Não sei o quê. Olha aqui o que eu achei. Cadê? Cadê? Cadê, meu Deus? Ixi. Andou sozinho o negócio? Pera aí. Vê qual foi o caminho que eu vim. Hum. O que foi, doido? Ixi. Aguarde aí. Vocês não vão perder. O que foi que eu vi? Rapaz, não achei mais não, senhor. Tá aqui, ó. Alguém de vocês conhece aqui? É, doido. O couro de cobra na casa do seu Zé, senhor. Deixa eu ver aqui. Levantar aqui, ó. Olha. O couro de cobra. Tá louco, senhor. Perguntar pro seu Zé se ele conhece isso aqui. E, toca. É, doido. Eu peguei só um ali, men. Olha o que eu achei ali, ó. Não quis filmar seu Zé. Pode ser que ele não goste. Olha a casa do seu Zé, men. A redinha. Vamos ver aqui. Nossa, tem um carro. Tudo por aqui. Outra rede. Uma vez outra rede. Outra rede. Mais um quarto aqui. Olha aqui, ó. Até doido, é, senhor? Eu tô pela casa do seu Zé. Poxa, o Zé, não tem água. Bão demais, senhor. Hã? Alguém ficou de barro? Olha a cozinha do seu Zé, men. É um fogareirinho. Ele nunca fez um arrozinho, um feijão. Uma laparina. Uma banã. Olha a louça. Tudo ajeitadinho. Sou organizado. Sou a casa de interior. Organizado. O povo são trabalhadores. O povo não para, não. É a cozinhazinha. Cê é doido? Nham. Nham, nham, nham. Nham. Cê é doido, senhor. Vai de pegar pique. Viu o couro de cobra que eu achei, senhor? Um couro de cobra ali. O maninho toca. Tá lá pra dentro do mar. Ih, pau. E aí, toca. Cadê tu, doido? Tanto que a cobra vai picar na tua bunda. Cadê, doido? Toca também é maluco. Ih! Toca. Cadê tu? Tem um cão gritando pra ele. Toca! É disso, doido. Achou? Só achei mais pequeno que tu, doido. Quantos piquinhos eu achei, toca? Já sou todo. Toca até cagando aqui, epa. Eita, sacola só. Ei, diga aí a caixa aí, velho. Digam o que, senhor? E aí? De boa? Tu não foi pro Rio, senhor, lavar roupa? Não, cê não liberou, não. Não? Pitar a casa aí, ó. Que diabos é a água, senhor? Você vai pintar a casa com água, hein? Ah, é claro, tem que misturar a tita com a água, né não? Ah, tá ligado agora. Aí tem que tirar o louro. Tirar o quê? Só pitou indo e voltando. Aí tem que tirar o quê? Ah, tirar o louro aqui, ó. Ah. Na frente aqui, ó. Agora me fala, qual o nome desse negócio teu aí que tá... Olha. Qual o nome disso aí? Ah? Qual o nome disso aí que tá na mão aí? Espalta. Hã? Espalta? E como é o nome disso aqui na espalda, não? Ah, espalta. E como é que é o nome desse negócio? Não sei não. Tá falando a espalda e espalda. Como é o nome disso aí? É... Não fala. Qual o nome disso lá, cara? A gente sabe, né? Deixa o pessoal deixar no comentário qual o nome disso aí. É o pessoal, hein? Espalta. Hã? Espalta. Exatamente, tá certinho. Exato. É espalda mesmo. E como é o nome que vocês chamam? É espalda, senhor. Então, senhor. Perguntei pro pessoal, escrevei lá no comentário. Manda o pessoal escreve aí no comentário aí. Como é o nome, mostra aí. Como é o nome disso aqui, ó. Que o Léo não sabe. Quem sabe? Qual é o nome disso aí? Onde você mora aí? Como é que se chama isso aqui? Porque aqui é espátula. Espalta. Espalta. Não é espalda, hein? É espalta. É espalta, senhor. Espalta. Botou? Não, peraí. Porque vai girar. Da direita, só pra lá. Olha a Santinha aí. É isso, Santinha. Santinha sempre com seus shortinhos curtos. Ah, eu ando assim mesmo. Santinha. Santinha, Santinha, Santinha. Espalta. Diabo é, menino? Eu pisei no lagarto. Ai, não, não, não. Pisei em quê? Ai, droga. Pisei em quê, menino? No lagarto, só que eu fui, ele ficou tremendo em minha sandália. Eu, uai, não. Tremendo, eu nem encontrei. Eu olhei, eu tava passando o bichinho. E ele saiu correndo, eu saiu correndo. Ele entrou um quarto. Ó, ok. Ai, uai, 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 uai. E aí, tchau.